Ricardo Strauss, amigos do Linha Verdade, a polícia prendeu em São Paulo, Kleber Oliveira, Kleber Andrade de Oliveira, um dos bandidos mais procurados no Brasil. O Kleber estava naquela quadrilha que assaltou o Banco do Brasil aqui na cidade de Criciúma e ele também está envolvido na morte de um policial durante assalto a uma empresa de transporte de valores em São Paulo em 2017. Um dos integrantes da quadrilha, responsável pelo mega assalto a uma empresa de valores, isso foi em outubro de 2017 em Araçatuba, São Paulo. Os policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais de Votorantim em São Paulo é que prenderam estes elementos. Kleber Andrade Oliveira, 43 anos de idade, ele é um dos oito condenados por latrocínio, tentativa de homicídio, tentativa de latrocínio, explosão e incêndio. Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, o Kleber estava em uma marina que fica no bairro do Poço em Votorantim. Ele não resistiu à prisão, a polícia também apreendeu um veículo e um jet ski. Os policiais fizeram buscas na casa dele, no Jardim Esplanada, em Indaiatuba, São Paulo. Segundo o delegado, o delegado Fábio Sandrin, o acusado também fez parte da quadrilha que assaltou o Banco do Brasil em Criciúma em dezembro de 2020. Portanto, aumentando a cada dia o número dos marginais que estavam naquela ocorrência aqui em Criciúma. Já são vários que estão presos, foram presos em alguns lugares do Brasil. Portanto, desta vez, caiu a casa para o Kleber Andrade de Oliveira. As imagens são de Jean Kleber e eu sou Beto Silva para a RTV Criciúma.